Fiz a junção do bolo de cenoura com o bolo formigueiro e deu essa gostosura total! Olha que bolo maravilhoso, lindo, saboroso, dá água na boca só de olhar! Eu sou a Michelle Marcelino, aproveita e me segue, assim você fica por dentro de todas as gostosuras. Vamos colocar aí no liquidificador 4 ovos, 3 quartos de xícara de óleo, 2 xícaras de cenoura picadinha, que dá mais ou menos 300 gramas, 1 xícara e meia de açúcar e vamos bater tudo por uns 4 minutinhos, tá? Bateu tudo muito bem, despeja esse líquido em uma vasilha e acrescente 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu gosto sempre de peneirar para não ficar aquelas bolinhas de farinha na massa, assim ela mistura bem melhor, tá? Agora você vai colocar 1 colher e meia de sopa de fermento químico em pó e acrescentar 100 gramas de chocolate granulado. Misturou tudo muito bem, a massa já está pronta, coloque em uma forma untada e enfarinhada e leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutinhos. Vamos fazer a calda. Em uma panela com fogo desligado, coloque 1 caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 xícara de leite. E aí, gente, é só você deixar no ponto de brigadeiro mole, tá? Vamos agora cortar o nosso bolo em vários quadradinhos para a calda poder penetrar melhor e depois a gente vai despejar toda essa calda de chocolate que a gente fez. Fica uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha só que lindo que fica. Espera aí uns 15 minutinhos para essa calda esfriar um pouquinho, tá bom? E aí você pode colocar o chocolate granulado em cima a gosto. É só servir se deliciar. Gostou da receita? Curte o vídeo e te espero na próxima. Tchau, tchau!